Aleluia! 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 Glória! Glória! Aleluia! Glória! Glória! Aleluia! Vencendo o bem Jesus! Aleluia! 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 Glória! Glória! Aleluia! Glória! Glória! Aleluia! Vencendo bem, Jesus Glória, glória, aleluia Glória, glória, aleluia Glória, glória, aleluia Vencendo bem, Jesus Vencendo bem, Jesus Vencendo bem, Jesus Glória, glória, aleluia Glória, glória, aleluia Glória, glória, aleluia Vencendo bem, Jesus Glória, glória, aleluia Glória, glória, aleluia Glória, glória, aleluia Vencendo bem, Jesus Vencendo bem, Jesus Vencendo bem, Jesus Aleluia, aleluia Aleluia Glória, glória, glória Legenda Adriana Zanotto